Está na ordem do dia a questão da regulação de certos aplicativos da internet, e aí eu me refiro ao Uber. Logo teremos graves problemas chegando na justiça, que em essência, juridicamente, nada mais é, nada mais faz do que servir de intermediário para um contrato de transporte. Entre consumidores, motoristas e proprietários de veículos. A discussão sobre a permissão ou não do uso desses aplicativos no país se tornou bastante acirrada, chegando ao ponto de terem ocorrido atos violentos entre taxistas, motoristas e passageiros. No último dia 3 de agosto, aqui em Brasília, taxistas obrigaram um casal a descer de um carro do Uber e entrar num táxi. No dia 8 de agosto, isso em São Paulo, um motorista do Uber foi agredido fisicamente e sequestrado por taxistas e teve o seu carro vandalizado. Recentemente, tanto aqui em Brasília como em São Paulo, o Poder Legislativo local aprovou leis que proíbem aplicativos como o Uber, sob as mais curiosas justificativas. No Distrito Federal, a justificativa do deputado que apresentou o projeto, o projeto de lei 282, que apesar de aprovada, foi vetada pelo governador, a justificativa que o deputado apresentou foi de que os tais aplicativos, podem ser também utilizados com o fim de acarretar danos às pessoas e às relações. Imagine uma justificativa dessa. Em São Paulo, o vereador que apresentou o projeto de lei 349, que foi aprovado pela Câmara Municipal no dia 9 desse mês, justificou que, aspas, embora seja inegável o valor de novas tecnologias para o aprimoramento dos serviços, não se pode permitir o uso das mesmas quando em completo desacordo com a lei vigente. E segue, tudo entre aspas, no que tange ao uso de aplicativos para oferta de transporte remunerado em carros particulares, disse o vereador, ressaltamos que esta é uma atividade privativa dos profissionais taxistas da localidade e da prestação de serviços, conforme a Lei Federal 12.468, que regulamenta a profissão do taxista. O mesmo vereador conclui a sua justificativa afirmando que propôs a proibição do aplicativo Uber, aspas, visando proteger o sistema e os profissionais do setor. Fecho aspas. Diante desses tipos de justificativa e do fato de que mais da metade das capitais do Brasil já tem projetos de lei contra aplicativos como o Uber, a questão que trago à reflexão de todos os ilustres colegas é a seguinte, qual deve ser a perspectiva para a adequada discussão jurídica da proibição ou não de aplicativos de intermediação de contrato de transporte? Nem a natureza jurídica, os parlamentares conseguiram estabelecer a diferença. Creio que a resposta a essa questão que trago à reflexão dos colegas deve começar pela análise do que dispõe a Constituição Federal. E, na sequência, a legislação federal ordinária, especialmente a Lei 12.965, que é o marco civil da internet. E, nesse sentido, a Constituição estabelece no seu artigo 1º que um dos fundamentos da nossa República é livre iniciativa. E, além disso, a Constituição prevê no artigo 170 que a atividade econômica deverá observar, dentre outros, o princípio da livre concorrência. E também a defesa do consumidor. E mais, no parágrafo único desse artigo 170 da Constituição, diz, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Portanto, fica claro que a nossa Constituição adotou o capitalismo como modelo de ordem econômica, franqueando, ao particular, a liberdade de iniciativa e, ao mesmo tempo, em que deu importância à valorização do trabalho humano e à defesa do consumidor. Isso quer dizer, precisamente, como afirma o professor José Afonso, que a Constituição consagra uma economia de mercado de natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico da ordem capitalista. A livre iniciativa pressupõe que, ao particular, é assegurada a primazia pela exploração da maioria das atividades econômicas, cabendo ao Estado, por força do artigo 173 da Constituição, que prevê o princípio da subsidiariedade, apenas atividades supletivas e condicionadas à presença de imperativos de segurança nacional ou de relevante interesse coletivo. Assim, à exceção do que prevê o artigo 173 da Constituição, deve ser assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei, e repito, o parágrafo único do 170. Essa lei, a qual faz referência o parágrafo único do 170, deve ser aquela derivada do sistema de competências legislativas que a própria Constituição estabelece. E, nesse sentido, e ao que aqui compete discutir, o artigo 22 da Constituição dispõe, compete privativamente à união legislar sobre, lá no inciso 11º, transporte e trânsito. Por outro lado, o artigo 30 da Constituição prevê que compete aos municípios, inciso 5º, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Como se percebe, em matéria de transporte, aos municípios e ao Distrito Federal, por força do parágrafo 1º do artigo 32 da Constituição, competem apenas legislar sobre transporte coletivo. Pois, em matéria de transporte individual, como é o Uber, compete privativamente à união legislar, 22, inciso 11º, já que aos Estados ainda não há autorização para tanto, em razão da inexistência de lei complementar prevista no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. No entanto, nós vemos assembleias ou câmaras distritais trabalhando sobre essa matéria. Também, quanto à questão da competência legislativa, lembro ainda que, a teor do que prevê o inciso 1º do artigo 22 da Constituição, a União tem competência privativa para legislar sobre direito civil. E, assim, foi aprovada a Lei nº 10.406, o nosso glorioso Código Civil, que prevê, no artigo 730, o contrato de transporte, pelo qual alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. E é a própria lei federal, isto é, o Código Civil Brasileiro, quem faz a distinção entre transporte privado individual e serviço privado de transporte, regulado pelo artigo 730, e o transporte público coletivo ou transporte coletivo, que está previsto aí no 731. E aí, o que ele define no 731? Transporte público coletivo ou transporte coletivo é aquele exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão. Que será regido primariamente pelas normas regulamentares e pelo que se for estabelecido naqueles atos. E apenas, subsidiariamente, se aplicará o Código Civil. Então, toda a distinção está feita no Código Civil. Já o marco civil da internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. E prevê que a disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento, inciso quinto, o artigo primeiro, livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor. Além disso, o artigo terceiro do marco civil da internet estabelece que um dos princípios do uso da internet no Brasil é a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta lei. Além disso, vale registrar o que prevê o artigo 36 da lei 12.529, segundo o qual constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, mas que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados. Aspas, limitar ou impedir o acesso de novas empresas no mercado. E, aspas, criar dificuldades à constituição, ao funcionamento e ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente, financiador de bens ou serviços. da conjugação harmônica entre constituição, código civil, marco civil da internet e a lei 12.529, não compete aos municípios, aos estados e ao distrito federal legislar sobre aplicativos de internet, de intermediação, de transporte privado individual. como é o prestado pelos motoristas, proprietários de veículos, a consumidores que usam tais aplicativos para firmarem entre si esse tipo de contrato de transporte. Razão pela qual todas as leis municipais, estaduais ou distritais, ou distritais que venham a proibir o uso de aplicativos de intermediação para que os consumidores e motoristas proprietários de veículos firmem entre si contratos de transporte privado individual, além de incompatíveis com o artigo 730 e 731 do Código Civil com o marco civil da internet e com a lei 12.529 padecem de grave vício de inconstitucionalidade por incompatibilidade com o artigo 1º, inciso 4º, artigo 22, inciso 1º e 11º, parágrafo único, artigo 30, inciso 5º, artigo 32, parágrafo 1º, artigo 170, inciso 4º e 5º, parágrafo único, e artigo 173 da Constituição Federal. Precisa mais fundamento? Nesse sentido, em várias oportunidades, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e distritais que pretenderam regular no ambiente presencial o serviço de transporte individual de passageiros. E aí, cito como exemplo, e para não cansá-los, depois eu coloco à disposição de todos, a de 1592, a de 2606, fiz uma pesquisa, encontrei várias, eu não acredito que o Supremo Tribunal Federal vá mudar a sua orientação se e quando provocado a julgar a constitucionalidade de leis estaduais, municipais ou distritais, que pretendam de alguma forma regular no âmbito digital o serviço de transporte individual de passageiros. além da questão da inconstitucionalidade e incompatibilidade com o marco civil da internet, com a lei 12.529 e os artigos 730 e 731 do Código Civil, não tem pertinência jurídica à invocação das leis federais 12.468, 12.587 e 12.619 para a proibição de aplicativos pelos quais consumidores e motoristas proprietários de veículos firmem entre si contratos de transporte privado individual. primeiro porque a lei federal 12.468 regulamenta apenas a profissão de taxista mas não a de motorista particular empregado ou autônomo e nem contrato de transporte individual privado individual já que no artigo 2º estabelece como atividade privada de profissionais taxistas a utilização de veículo automotor próprio ou de terceiros para transporte público individual essa é a diferença a lei federal 12.468 não derrogou o artigo 730 e nem o 731 do código civil que disse contrato de transporte privado individual ou de serviço privado de transporte como o feito por meio de aplicativos como o Uber que nós estamos tratando então essa lei regula a profissão de taxista e não regula transporte privado individual porque o trabalho de taxista é transporte público individual de fato esta lei 12.468 ela é muito invocada para não aceitação desse tipo de contrato regulamento da profissão de taxista o que talvez explique a confusão jurídica de se tentar proibir com base nesta lei aplicativos como o Uber todavia a profissão e a atividade de taxistas regulados por esta lei não excluem a profissão e a atividade de motorista autônomo proprietário ou não de veículo que presta seu serviço de forma lícita mediante contrato típico com base no artigo 730 do Código Civil da mesma forma a lei federal 12.587 essa lei também é invocada para dizer que não pode haver o Uber esta lei trata da política nacional de mobilidade urbana ela também não derrubou o artigo 730 pois apenas define o que é transporte motorizado privado como sendo o meio motorizado de transportes de passageiro utilizado para realizações de viagens individuais por intermédio de veículos particulares mas não restringe não restringe a prestação desse serviço a taxista que tem como eu acabei de dizer no artigo segundo da lei 12.468 exclusividade apenas para prestar o serviço público do transporte público individual que por sua vez é definido no artigo quarto da lei 12.587 como sendo serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público por intermédio de veículos de aluguel para realizações de viagens individualizadas como se vê transporte público individual está expresso na lei difere da expressão transporte privado individual porque o primeiro é aberto ao público isto é transporte público individual há uma obrigatoriedade de atendimento universal razão pela qual o taxista não pode recusar o passageiro ou o trajeto que lhe é solicitado ao passo que no transporte privado individual impera a autonomia da vontade do motorista que tem o direito de aceitar firmar o contrato de transporte com o consumidor de acordo com a sua conveniência ou então não presta serviço ademais a lei federal 12619 ela apenas alterou a consolidação das leis do trabalho ao disciplinar serviço do motorista profissional empregado todas essas leis são invocadas para dizer que o Uber não pode existir no mundo jurídico e a alteração que se fez foi na CLT artigo 235A e por isso obviamente esta lei 12619 também não alterou o 730 do código civil por isso ela diz transporte privado individual prestado por motorista autônomo o que não significa que eventualmente não possa ser reconhecido caso a caso vínculo trabalhista entre motoristas e o Uber a exemplo do que se tem notícia que ocorreu recentemente na Califórnia esta relação jurídica já foi estabelecida e é respeitada há que se ponderar ainda que as leis federais 12468 12587 12619 que são invocadas para a proibição elas além de não disciplinarem o contrato de transporte privado individual também não vedam outra espécie de contrato civil típico como é o de locação de veículos regulado pelo artigo 565 do código civil e que não perde a natureza de locação de bem móvel quando a empresa coloca ao dispor do cliente um motorista que conduz o carro segundo a orientação do locatário conforme assim o Supremo já reconheceu no recurso extraordinário 107 363 portanto sob outra perspectiva aplicativos como o Uber nada mais seriam do que instrumentos digitais de intermediação de contratos de locação de veículos com motorista além disso as leis federais que mencionei não regulam os aplicativos da internet pelos quais os motoristas particulares e consumidores firmam entre si o contrato de transporte privado individual portanto juridicamente respeitando as opiniões contrárias não há como proibir tais aplicativos com base nessas leis que são diariamente invocadas para dizer que não se pode aplicar o Uber por fim de tudo que tenho acompanhado a respeito da proibição de aplicativos de intermediação do contrato de transporte não vi até o momento qualquer notícia do que os maiores interessados tem a dizer sobre a questão de fato a discussão sobre a proibição ou não de aplicativos de intermediação de contrato de transporte não pode ser pautada exclusivamente por pressão política de certas categorias profissionais como vem sendo feito mas deve ser feita principalmente no interesse dos consumidores do serviço de transporte privado individual afinal é do interesse do consumidor e deveria também ser do Estado por força do artigo 170 inciso 5 da Constituição que a livre concorrência seja fomentada e jamais restringida são os consumidores que devem ser os primeiros a serem ouvidos quando o Estado pretende proibir qualquer atividade econômica lícita isso me faz lembrar uma conclusão do que afirmou com sabedoria nos idos de 1940 mas ainda atual o economista austríaco Ludwig von Mises ele disse um exame superficial poderia nos levar a imaginar que são os empresários que decidem o que deve ser produzido e como deve ser produzido entretanto como eles produzem não para satisfazer suas próprias necessidades mas para atender necessidades de terceiros é preciso que os seus produtos sejam vendidos no mercado aos consumidores ou seja para aqueles que desejam consumi-los assim sendo o empresário só poderá ser bem sucedido e realizar um lucro se ele for capaz de produzir melhor e mais barato vale dizer com o menor despêndio de material e mão de obra os artigos mais urgentemente desejados pelos consumidores e segue o economista 1940 portanto são os consumidores e não os empresários que determinam o que deve ser produzido numa economia de mercado o consumidor é soberano é ele que manda e o empresário tem que se empenhar no seu próprio interesse em atender seus desejos da melhor maneira possível a economia de mercado encerra o economista tem sido denominada democracia dos consumidores por determinar através de uma votação diária quais são as suas preferências penso que todos devemos ficar atentos aos ventos da modernidade porque só eles nos levam para o sucesso e para a paz social muito obrigada a gente tem que ter a paz Obrigado.